Os fleumáticos são os mais tranquilos, é o temperamento mais tranquilo de todos, mas no dia a dia, na prática mesmo, no que eu posso me basear para reconhecer um? Bem, nesse vídeo eu vou te dar 5 características de como reconhecer um fleumático sem nunca mais confundir esse temperamento. Olá, seja bem-vindo ao Temperamentando! Eu sou a Ruth Gomes e nesse vídeo nós vamos ver as 5 principais características do fleumático, sem contar que no final eu vou estar dando mais duas de bônus para você, então fica aí até o final. Antes de eu entrar na primeira característica, por favor, se inscreva no canal, deixa like nesse vídeo e ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que a gente postar aqui no canal. Indo direto ao assunto, vamos agora para as 5 principais características dos fleumáticos, bônus no final. Característica número 1, diz que está com muita raiva ou muito empolgado para alguma coisa com aquela cara de paz e amor. Isso mesmo. Você deve ter algum conhecido ou algum amigo que na hora que fala que está com raiva, ninguém acredita. Todo mundo fica impressionado com aquela cara de pastel que a pessoa faz. isso porque os fleumáticos, eles não costumam demonstrar muito o que eles estão sentindo, muito mal falam o que eles estão sentindo e na hora de demonstrar com o rosto, eles são muito engraçados. Geralmente é aquela pessoa, sabe, que vê alguma coisa muito escandalosa assim na rua e na hora que olha para os amigos está com aquela cara assim. Nossa, que absurdo, meu Deus do céu. Aí todo mundo fica com aquela cara tentando entender o que a pessoa está sentindo, mas os fleumáticos, eles são assim. Na hora que eles vão mostrar que eles estão impressionados com alguma coisa ou muito injuriados, com muita raiva, geralmente eles fazem cara de paisagem. Característica número 2, gostam de uma boa comida. Todo mundo, de todos os temperamentos, acredito eu, que goste bastante de comer. Mas os fleumáticos, eles têm quase que uma relação especial com a comida. Sabe, eles são o tipo de pessoa caseira, que não gostam muito de sair, não gostam muito de fazer coisas muito ativas. Mas pode ter certeza que se você chamar o seu amigo fleumático para sair e falar para ele que vai ter comida de graça, principalmente para ele não precisar gastar o dinheiro dele, ele vai sair de primeira. Terceira característica dos fleumáticos. É tanta paz interior que eles dormem igual uma pedra. Melancon... Os fleumáticos são conhecidos por gostarem muito de comer e dormir. Logicamente, a gente não vai estereotipar o temperamento, falando que eles só gostam de comer e dormir. Mas isso é uma coisa que eles realmente gostam muito de fazer. Eles são pessoas tranquilas, então tudo que é atividade tranquila, que proporcione prazer para eles, eles vão querer fazer. Dormir é uma delas. Nem todo mundo gosta de dormir. Mas quem é fleumático, com certeza gosta. Quarta característica, nada pra eles é tão urgente que precise ser feito agora. Os fleumáticos, eles são o tipo de pessoa que se eles puderem esperar mais um pouquinho pra fazer, eles vão esperar. É a famosa procrastinação. Pra eles, nada assim tem tanta emergência pra ser feito, sabe? É como se tudo e qualquer coisa pudesse esperar pra ser feito. No nosso Instagram, aproveita e segue lá, arroba temperamentando.oficial, tem uma seguidora nossa que ela é fleumática. E um dia nos stories a gente estava falando sobre essa coisa dos fleumáticos jogarem tudo pra frente e ela falou que muitas vezes ela trabalha, ela recebe o salário dela, ela tem dinheiro pra pagar as contas, mas ela ficava assim tão, ah, não preciso pagar isso hoje, que ela atrasava todas as contas. Nem sempre vai ser ruim você achar que pode fazer uma coisa depois, é bom que isso te dá uma tranquilidade, vai fazer com que você não seja uma pessoa tão ansiosa, mas tem coisas que precisam ser feitas na hora que elas aparecem, ou pelo menos serem administradas. E pra ela não, pra ela toda a conta que chegava podia esperar. Isso é uma coisa ruim porque às vezes algumas contas a gente tem que pagar com juros, né? Então se você é fleumático, presta atenção nisso. Você precisa fazer algumas coisas mesmo que você não esteja com vontade. Você talvez nunca vai achar que alguma coisa é urgente, mas tem coisas na vida que são urgentes sim e precisam ser feitas mesmo que você não queira fazer agora. Quinta característica pra você identificar um fleumático. As pessoas estão pressionando, estão falando pra ele fazer alguma coisa e ele não se abala. Isso mesmo, os fleumáticos geralmente eles não se abalam sob pressão. É por isso que muitas vezes uma boa profissão pra uma pessoa que é fleumática é, por exemplo, medicina. Essas profissões que exercem pressão em cima da pessoa, geralmente não vão fazer com que o fleumático seja uma pessoa mal sucedida. Isso porque ele não se preocupa, sabe? Na medicina, por exemplo, já que a gente tá usando esse exemplo. Às vezes tem aquele paciente que o médico não pôde fazer muita coisa por ele e a família ela vem e começa a reclamar com aquele médico, achando que ele é responsável pela situação que muitas vezes ele não vai ser. Mas quando o médico é fleumático, ele não deixa aquilo abalar. Ele sabe separar muito bem, sabe? Ah, isso foi responsabilidade minha, isso não foi e pra ele tanto faz. Então, uma ótima forma de você identificar um fleumático é ver como ele está reagindo sob pressão. Fleumáticos não se abalam. E agora, as características bônus que eu falei que eu ia dar pra você no final do vídeo. Primeira característica bônus, o fleumático ele não demonstra impaciência. Pelo menos, isso é uma coisa muito rara. O fleumático ele é conhecido por ser o temperamento diplomático, o temperamento que sabe lidar com todo mundo. Sabe aquela pessoa perfeita que alguém vem perguntar pra ela como se faz uma coisa boba? Às vezes outros temperamentos perderiam a paciência. Mas o fleumático ele é aquele que vira, ensina passo a passo, direitinho, fala com calma e tá tudo certo e tá ensinando e tá tudo muito bem. Fleumáticos são ótimos pra lidar com pessoas, principalmente na hora de ensinar. É até uma coisa boa se pensar. Se você aí é fleumático e tá procurando uma profissão, pense em alguma coisa que faça com que você lide com as pessoas e que você possa ensinar a elas alguma coisa. Última característica bônus, mas não menos importante, nem um pouco, é fleumáticos fogem das intrigas e das tretas igual o diabo foge da cruz. Isso mesmo. Os fleumáticos eles são um temperamento que prezam muito pela paz, sabe? Pela harmonia. Eles gostam de lidar com as pessoas, mas sempre, sabe? De forma bem calma. Sempre evitando treta. Evitando atrito. E o fleumático é aquela pessoa que se tiver acontecendo uma briga, ele não vai se abalar quando tá vendo. Mas se essa briga começar a vir pro lado dele, meu filho, pode ter certeza que em dois minutos você não vai ter nem mais ele na sua vista. Porque ele já vai ter ido embora pra fazer alguma outra coisa. E aí, esse vídeo foi útil pra você? Você gostou dessas informações? Você conhece algum fleumático? Deixa aqui nos comentários. Se você é fleumático, se se identificou com essas características, se você conhece algum fleumático e percebe que ele realmente age dessa forma, deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e enviar esse vídeo pros seus amigos e seus familiares. Te vejo na próxima. E aí, se inscrever no canal.